Olá, eu sou o Kiel. E eu sou a Laura. Estão estranhando esse início de vídeo aqui? Está diferente, né? Um pouco. Sei lá. E nós somos a família França. Nós somos a família França. E hoje nós vamos assistir a homenagem que vocês fizeram. Para a Liz, eu estou muito ansiosa para ver a carinha de vocês. Dia 8 de maio ela fez um aninho e a gente fez a festa do jeito que deu. Está aqui no card, só clicar para você que vai ver depois. Festa do jeito que deu. E eu já quero agradecer ao pessoal do Insta, que eu sei que saiu de lá. Muitas das pessoas que vieram, que mandaram o pedido, ou pedido, ó. Que mandaram a homenagem. Então segue lá no meu Instagram, a Laura Oficial. Obrigada aos fãs do clubes. Todos, todos, todos. Vocês têm um espacinho no coração da gente, assim, gigantesco. E bora lá que eu já estou... Vamos lá play? Pode. Play. Pai do céu, viu como fomos capazes de cuidar de um tipo de... Quem viu? Ele resolveu nos enviar mais um. Ah, não, Laura. A gente não pegou a recomendação? Sério? Somos três. Uma galera chegando. Olá, meu nome é Adriana. Não somos mais três. Eu sou administradora do fã clube Família França FC, juntamente com a Maia. E estou fazendo esse vídeo para te desejar um feliz aniversário, Liz. Ela é tão tímida. Espero que você continue crescendo. Ela é tão tímida. Ela é tão tímida. Engravou. É apoiada de pessoas que te amam, com muita paz, muita saúde, muitas felicidades. Um grande beijo. Eu amo muito você. Olá, Kel. Olá, Laura. Como vocês? Eu sou o Vinícius e estou passando aqui para desejar um feliz aniversário para a Liz. Que Deus abençoe. Valeu, eu quero agradecer a todos vocês. Que eu tenho uma grande admiração por vocês. Muitos imunizados de vida. Desejo tudo de bom e de melhor para vocês. Valeu. Oi, Laura. Meu nome é Lua. Eu sou administradora do FC Família França. E hoje eu vim dar os parabéns para a Liz. Eu espero que ela seja muito feliz. Gente, que legal. Que a vida dela seja reposta de bens. Que ela realiza os sonhos dela. Que ela cresça e seja maravilhosa. Obrigada. Beijão para vocês. E ecografia. Ai, meu Deus. Sim, meu coração quase... Tinha certeza que era menino. Tinha certeza que ia ser outro pivete. Tinha certeza de nada. Outro pivete. Tinha certeza que ia ser útil. Olha que cara de bolacha. Saindo para a maternidade. É. Ganhando. Bem mais calmo, hein. Nossa. Foi bem mais tranquilo. Gente, eu estava com a pressão tão baixa. Eu estava prontinha aí nessa hora. E eu tinha no saco da anestesista. Olha isso aí, velho. Olha isso. Meu Deus. Olha isso aí. Dê um. Dê um. A cara do meu joelho. E eu já segurava com um braço só. A gente tinha mais confiança. O Antônio conhecendo. Ai, meu Deus. A cara de joelho, velho. Eu vi a Liz. Muita saúde. Pai. E mudando de vida. Obrigada. Que Deus abençoe você. Que você cresça forte. Cheio de sabedoria. Feliz aniversário, Liz. Obrigada. Eu desejo um feliz aniversário para a Liz. Que ela cresça perfeitamente bem. Uma sensação. Uma paz. Meu amigo Narutinho também vai desejar um feliz aniversário para ela. E o Thanos. Seja muito feliz. Oi, Keu. Oi, Laura. A gente está aqui para desejar um feliz aniversário para a Liz. Que ela continue sendo essa menina incrível. Abençoada. E que o futuro reserve muitas coisas boas para ela. Amém. Ai, gente. Tô. Dois meses. Olha, já dá para ver o roxinho mais ou menos. É. Mas, Ralf, está tão diferente. A manha continua mesmo. A manha continua. A manha continua. A manha igualzinha. Ai, que cheiro. Ela não era boa. Porque assim, não. Ela nem chora muito. Ai. Comigo, então, essa guria. Eu queria dar um feliz aniversário para a Liz. Um beijão. Que Deus abençoe muito a sua família. Amo todos vocês. Oi, eu sou a Lara do Pantul. Escrevo Laura Underline. Hoje eu vim dar os parabéns para a Liz. Que você seja muito feliz. E que o Papai do Céu te ilumine hoje e sempre. Beijos. Olá, eu sou a Lani. Feliz aniversário para a Liz. Um dia desse era uma bebezinha. Hoje está completando um ano de vida. Que continue sendo essa menina abençoada que você é. Parabéns, Raquel e Laura por essa menina linda que tem. E um grande beijo para a família da França. Amo vocês. Liz. Liz. Ele que faz a legenda. É ele que entende a Liz. Ele é a legenda da Liz. Ele é o que traduz. Manda beijo. Ele só manda beijo dela. Nossa, que episódio triste. Muita mais entrei que ela na piscina. Vamos entrar, né? Agora está fazendo sol. Mas choveu. Ai, não tem gostoso. Como está chovendo aqui, Liz. Meu Deus. Caiu. Ela sentando a primeira vez. Foi. Já está quase andando. Deu um patinho já. Deu. Feliz aniversário, Liz. Olá, Kelly e Laura. Eu só queria desejar a vocês um feliz aniversário, Liz. Que Deus lhe abençoe. Dê muita alegria no seu coração, ok? Que você seja uma menina linda. Oi, oi. Meu nome é Eduarda. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. E eu vim desejar feliz aniversário para a gente. Que vocês conseguem comemorar muito mundo. Cada cantinho do Brasil. Que Deus lhe abençoe. Amo vocês. Beijo. Oi, eu sou a Stephanie. Oi, eu sou a Evelyn. E essa aqui é a Belinda. E a Catiora. E a gente está aqui hoje para desejar um feliz aniversário para a Liz. Que Deus lhe abençoe e domine muito essa pequena. A gente ama vocês demais. Um super beijo. Nossa, obrigadão. E a Ana Paula é a raiz e eu vim desejar parabéns para a Liz. E que o papai do céu possa abençoar a ela e a sua família. E que ela continue sendo a sua bebezinha fofa e sapeca que ela é. Adoro o meu zinho de vocês. Beijo. Gente. Estou impressionando a me que é uma quantidade de mulher. Só mulher. Você foi muito corajosa hoje. Só mulher não fez nada. Eu estou com foda. A maioria. É, a maioria. Olha o cabelo como está. eu sou uma palhoça isso é comida ela tá comendo graças a deus batendo pratada e isso hoje é um feliz aniversário beijo princesa fio deus oi kelly laura é um feliz aniversário que você é um bebê mais fofo e linda do planeta e você é uma família intelectual e contínua ainda assim e felicidade para todo mundo olá kelly laura meu nome é francelli bom estou passando aqui para desejar feliz aniversário para a Liz então feliz aniversário Liz muitos anos de vida que Deus abençoe essa maravilhosa filha que vocês tem beijo amo vocês está a gente vai desejar um feliz aniversário para a Liz até que enfim chegou um aninho não é demorou cada dia mais demorou nada não é demora atenta a tudo isso me encanta e sério sou uma das pessoas que sou apaixonado por ela e pelo Anthony pela família de vocês então só desejando aqui um feliz aniversário Liz parabéns Liz muito felicidades muitos anos de vida meu filho feliz aniversário eu gosto muito de assistir vocês beijos tchau muito obrigada que loucura Nossa! Amém! Manhosa como sempre! Antônio! Nossa! Não acontece, velho é mais carinhoso do que ele! Não foi a última vez, te garanto! Mas ela tá na manha! Pra combinar com o casaco! Prontando! Toquinha! Olha quem tá quase engatinhando! Meu Deus! Já tá quase andando! Quase andando! Foi ontem! E ela não aprendeu a engatinhar certo! Não, ela já engatinhou com toque até hoje! E ontem com crefe também, moleque! Parabéns! Oxi! A madrinha do Antony, gente! Tô morrendo de saudade que essa quarentena passe bem rápido pra eu te ver e te apertar todinha! Ai, a gente tá com saudade também! Deus te amizou e sempre te amo! Beijo! Parabéns, Liz! Que esse dia seja um dos melhores e que papai do céu continue te abençoando e que você tenha muitos e muitos anos de vida! Bom, primeiramente eu quero desejar feliz aniversário pra Liz e que ela continue crescendo com muita saúde e que eu continue abençoando vocês e que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são! Mas eu quero que vocês saibam que eu amo muito vocês e que eu sempre tô acompanhando o canal pra saber se vocês estão bem! É isso! Feliz aniversário, Liz! Tudo de bom pra vocês! Eu só queria desejar um feliz aniversário pra Liz que tá com presença o primeiro aninho de vida! Meu Deus, gente! Como o tempo passa rápido, né? Parece que foi ontem que a gente tava acompanhando a gravidez da Laura que vocês estavam anunciando essa nova integrante da família que mal chegou e nós já amamos tanto! Eu espero que ela possa crescer saudável, que esse seja o primeiro de muitos anos de vida dela! Que Deus abençoe ela e todos vocês pra que vocês possam continuar cuidando, educando e formando essa pessoa e cidadão incrível que ela vai se tornar no futuro! Já que tem o exemplo dos pais! Parabéns, Liz! Amém! Tomara que seja um bom exemplo! Eles querem até essa! Eu acho que você tá gostando sim! A frase típica do Kel mesmo! Isso do céu! Céu! Isso! O piquirique, né? É! Esse não tem tanto tempo! Ah! Saudades, shopping! Saudades! Piscina de bolinha! Não! Tenho saudades de gestão! Eu tenho que levar a bichinha! Passou! Tá com medo de... Eu tô com medo de... Dá! Dá! Um aninho, bichinha! Ai! Que chiquinho! Eu tô passando aqui rapidinho só pra poder falar feliz aniversário, Liz! Que ela tenha muito mais anos de vida! Que ela cresça com saúde! Que seja tudo de bom pra família de vocês! Eu vou fazer aqui rapidinho só pra falar isso! Beijo! Amo muito vocês! Obrigado! Tchau! Obrigado! Feliz aniversário, Liz! Amo todos vocês também! Feliz aniversário, Liz! Feliz aniversário, Liz! Feliz aniversário, Liz! Eu amo muito você! Que Deus te abençoe sempre! Que você conheça uma menina linda e saudável! Amém! Obrigada, Liz! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Uh... agora o Ding de já está enorme! Que está! De cima já desceu também! Já está grandão! Oh...oh! Profissional! É, agora está numa facilidade! Profissional! Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu... Um Dude! Ai meu Deus do céu, família França FC no Instagram, quem organizou este vídeo foram elas, Adriana, Mayara, obrigada, obrigada, e eu quero mais na minha mesa desses vídeos, eu exijo mais na minha mesa desses vídeos, maravilhosos, ai gente todo, aniversário do meu gosto, quero, meu Rio de Janeiro, quero, eu quero, na minha mesa, adorei ver, sério. Muito obrigada a todos, 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 e eu estou tão feliz de ver o rostinho de vocês. A gente vê os números e os comentários, mas quando a gente vê o rosto, é diferente, é pessoal, porque vocês conhecem muita gente, e a gente nem sempre conhece todos vocês, e quando a gente encontra, quando a gente vê, por isso que eu gosto muito do Instagram, que lá, vocês comentam, às vezes eu posso até não responder, mas eu entro muito no perfil de vocês, eu respondo a maioria que dá, ai, é muito legal, dá, é muito legal. Dá uma diferença muito grande, brigadão, obrigado a todo mundo que mandou, tirou um tempinho do dia para mandar boas energias para a Liz, que é sempre bem-vindo, sempre bem-vindo. Sim, me amamos. E até a próxima. Tchau.